E abrimos essa edição na informação ao vivo da Paola Dauk, que fala desse caso preocupante. A polícia já está em cima com a sua delegacia especializada de sequestros e roubos da DEIC, porque há tempos nós estávamos sem casos como esse, Paola Dauk, de assalto à agência bancária. E nesse caso, envolvendo a família do gerente, porque é a esposa e a filha, além dele, que ficam reféns desses assaltantes que conseguem levar o dinheiro desse estabelecimento, dessa agência bancária, é Santa Terezinha, fica lá na região do Alto Vale, quase lá no Planalto Norte. Paola Dauk, bom início de semana, bom início também já de noite aqui no nosso Cidade Alerta. A informação ao vivo é contigo, Paola. Boa tarde, boa noite, né, Zanotto? Isso mesmo, o crime aconteceu na manhã de hoje no município de Santa Terezinha, que fica no Alto Vale do Itajaí. Olha, as informações que a gente tem é que esse crime aconteceu justamente nessa agência do Banco do Brasil e, de acordo com a apuração de veículos ali, os criminosos, eles teriam ido até na residência desse gerente do banco, onde teriam rendido ele e a família, teriam levado esse gerente até a agência do banco e, de lá, aconteceu então esse crime. E, como você falou, envolveu a família, porque a esposa desse gerente do banco e a filha foram mantidos reféns dentro de outro veículo, enquanto os criminosos estavam com o gerente ali na agência do banco e estão efetuando esse roubo do dinheiro. Olha, os suspeitos, eles estavam armados e fugiram com o carro da vítima. A polícia militar agora está nessa investigação, está em busca desses criminosos. Até o momento, a gente não tem mais informações. A gente vai acompanhar essa investigação e qualquer nova atualização a gente traz aqui nos nossos telejornais e também no portal ND+, porque, como você falou, é um caso que chamou a atenção e que não acontecia há um bom tempo na nossa região, Zanotto. Então, a gente vai acompanhar essa investigação.